Bom dia! Gratidão ao Senhor por mais um dia que se inicia sob a sua proteção. Que seja um dia abençoado para cada um de nós. Amém! A semana vai chegando ao fim e o fim de semana acabou de começar. É sábado. Que seja um dia de bênçãos e muita paz em nosso coração. Para o seu fim de semana, eu desejo um bom descanso, sorrisos e muito amor no coração. Após as lutas que nos alcancem as vitórias. Depois das orações que venham ainda mais bênçãos. Bom dia!